Seus malucos, hoje eu tô aqui com o Mano e pro meu canal né gente E hoje eu vou mostrar um negócio né gente Com o Elogron Eu sei fazer esse negócio com o Elogron A gente tem um bug que ele fica com os braços pra cima né gente E eu descobri esse negócio aí Eu descobri esse negócio aí na cagada né gente A gente vai clicar aqui né gente Pra pegar o clarinho de mão Clarinho Olha gente o carrinho de mão Cadê o carrinho de mão Carrinho de mão Gente o que chama carrinho de mão A gente vai levar com a mão Cadê a gente agora pra pegar o ferro Ferro Olha gente Olha gente também Cadê o ferro Ferro Gente Gente Se inscreva no canal Deixa o like né gente E compartilha o vídeo Eu tô aqui pra pegar o ferro Eu tô aqui pra pegar o ferro Miguel Olha gente Tô aqui também com o Miguel né gente Deixa eu ser reação né gente O Miguel é meu primo né gente Ei te esquece o tênis O Miguel é meu primo né gente A gente Gente o Miguel é ele tá por aqui né gente Ele me chamou pra ir pra casa da tia dele Eu tô aqui né gente Gravando o vídeo Na casa da tia dele né gente Olha gente A gente pega aqui Gato Gato Vem aqui Eu já dei Não Fecha a cara Eu já dei Olha gente Eu tô terminando aqui né gente Bora ver se funciona Ai gente Ele não caiu né gente Ficou montando Toma Toma Gente Ele não vai pra trás Vai pra trás Vem aqui Então Ats Eu nunca sei T then Eu nem sei Ficou montando Eu fiz Eu Nve Eu Ats Vem aqui é muito difícil a gente tem que fazer ou não com isso a gente tem que empurrar a palavra eu não falei para o cara agora está no fundo de um o que está no fundo de um o nosso oi 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 Aqui não tem que fazer, não falo que aqui não tem que ser bem gostoso O azul liderado de bello coro Ele se não sabe não cae assim Não, não cae, não cae, não cae Não cae O que é assim? Putz 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 Olha gente, não deu né gente, vou fazer, vou tentar fazer esse negócio aqui, não deu não, cara, o que eu tô fazendo aqui, gente. Gente, esse negócio não é muito bom, caralho, 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 caralho. Olha gente, deixa eu apanhar junto, tem que fazer um jeito, pega o negócio, penteu, e volta, e volta aqui, né. Olha gente, a gente gosta aqui, e volta aqui. E aí, eu vou colocar aqui, todo o ponto, mas aqui não importa muito, né. Eu tenho que colocar aqui também. Olha, como tem que falar, mas não é isso. Tem que trocar o certo, tudo bem, mas não tem também. Aí, vai, vai. E aí, 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 vai. pega fogo, é difícil não, vou apagar o papel de óculos não, vira de vira de vira de vira de vira olha gente, eu não tô achando o fredo gente, o fredo não tá aqui eu não tô achando o fredo eu não tô achando o fredo de quem? olha amiga olha gente olha gente, cadê? 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 eu achei o fredo, gente então a gente pega o fredo gente, quando eu tô a noite, né? que tá de noite caralho, gente gente, eu vou votar quando tá de dia a gente aqui, eu já eu já deixei, eu já tá de dia, né? a gente faz isso gente, se eu for que é possível, né? a gente controla a água a gente controla a água a gente controla a água pra ela se eu for que eu o fredo vocês querem fazer esse negócio aí eu sou muito proft, né? gente eu tenho assim eu tenho assim Olha isso aí... Olha isso, então te William sei se esquecendo, então não me interessa. Se inscreva no canal. Se inscreva em todos os notos. Deixa você ver. Deixa eu ver. Entendi. Deixa eu ver. Oh. E aí eu sabia que no quarto dá para mandar sabia que dá para mandar no fogo de atifício mas não, a hora deve estar lá mesmo. dá para que vocês deixeis assim, carlinho E aí Se inscreva no canal e fique sendo malucos. E tchau.